No velório, muita comoção. O corpo de Cristiano Felipe Rocha, de 31 anos, foi velado na capela do cemitério Jardim das Palmeiras. Coroas de flores chegavam a todo momento. Uma forma de homenagear alguém que era muito conhecido e querido. Ninguém da família e nem amigos de Cristiano quiseram dar entrevista. Preferiram que esse último adeus fosse um momento mais reservado. Cristiano não era casado e não deixou filhos. Foi piloto por 13 anos. Em sua última postagem em uma rede social, ele escreveu um texto se despedindo da profissão. Nessa postagem, ele fala sobre o amor pela aviação. Conta sobre os lugares que conheceu e amigos que conquistou. Ao final, diz, encerro orgulhosamente minha vida como aviador. Um ciclo se fecha e um novo, cheio de projetos e sonhos, se inicia. Os sonhos foram interrompidos depois de mais de um mês internado. Os últimos dias de vida de Cristiano foram no Ugol, em Goiânia. Ele teve 60% do corpo queimado. O acidente aconteceu na cidade de São Félix do Xingu, no Pará. O motivo seria uma pane. Cristiano tentou fazer um pouso de emergência e a aeronave pegou fogo. Outras três pessoas também morreram, entre elas o pai do piloto. A tragédia deixou apenas um sobrevivente, o empresário Robson Sintra, que recebeu alta esta semana. Ele postou um vídeo antes da morte do amigo, agradecendo as orações. Já estou em casa já, com a minha família, chupando a melancia aqui. Queria agradecer as orações de todo mundo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do CENIPA investiga o que causou a queda da aeronave. Mas já se sabe que o avião não tinha autorização para voar, já que estava com o certificado de manutenção vencido. Cristiano sempre pilotou para a gente famosa, principalmente do mundo sertanejo. Juliano, da dupla Henrique e Juliano, costumava viajar de avião com Cristiano. E se despediu nas redes sociais, agradecendo o apoio do amigo e por todos os ensinamentos passados por ele. Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo, publicou uma das últimas fotos juntos dentro de uma aeronave. E elogiou Cristiano, dizendo que ele pilotava com excelência. Tiago Brava também prestou uma última homenagem, dizendo a seguinte frase. Perdi um amigo, mas o céu ganhou um cara nota mil. O sertanejo Felipe Araújo agradeceu pelo amigo que Cristiano foi. O sertanejo Felipe Araújo agradeceu pelo amigo que Cristiano foi. E aí Obrigado.